Madame Jararaca É Jararaca, é Cascavel Madame Jararaca, Madame Cascavel Na rua é uma santinha Em casa manda brasa, manda fel Madame Jararaca, Madame Cascavel Na rua é uma santinha Em casa manda brasa, manda fel Bora, ela parece uma boneca É um encanto, um pavote de mel Em casa abixinha belenosa É Jararaca, é Cascavel É Jararaca, é Cascavel Agora ela parece uma boneca É um encanto, um pavote de mel Em casa abixinha belenosa É Jararaca, é Cascavel É Jararaca, é Cascavel Eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou hoje na aldeia Vou pescar uma sereia Pra brincar meu carnaval Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou até lá Eu vou hoje na aldeia Vou pescar uma sereia Pra brincar meu carnaval Não adianta candeiro e nem a raia Porque eu fico lá na praia Me queimando pelo sol Me deleitando no rio Tocantins Que parece um jardim E no momento já é bom Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou até lá Eu vou hoje na aldeia Vou pescar uma sereia Pra brincar meu carnaval Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou até lá Eu vou hoje na aldeia Vou pescar uma sereia Pra brincar meu carnaval Não adianta candeiro e nem a raia Porque eu fico lá na praia Me queimando pelo sol Me deleitando no rio Tocantins Que parece um jardim E no momento já é bom Não adianta candeiro e nem a raia Porque eu fico lá na praia Me queimando pelo sol Me deleitando no rio Tocantins Que parece um jardim E no momento já é bom Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar A curtição está aqui Botando todo mundo pra curtir Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar A curtição está aqui Botando todo mundo pra curtir Se você quer ser tradicional Deixa pra depois do carnaval Agora não, 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 não Tudo é na base da curtição Quando a tradição chegar Quando a tradição chegar Diga que não pode entrar Diga que não pode entrar A curtição está aqui Botando todo mundo pra curtir Se você quer ser tradicional Deixa pra depois do carnaval Agora não, 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 não Tudo é na base da curtição Se você quer ser tradicional Deixa pra depois do carnaval Agora não, 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 não Tudo é na base da curtição Vai, 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 vai Não te quero mais Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Essa menina é muito inteligente Essa menina é muito inteligente Inventa tanta coisa pra passar pra trás da gente Sinceridade não existe mais Vira-se as costas e a mulher passa pra trás Sinceridade não existe mais Vira-se as costas e a mulher passa pra trás Ai, ai meu Deus Não quer que isso vai dar O tempo passa, a vida passa e tudo passa E a mulher cada vez traz mais Sinceridade não existe mais Vira-se as costas e a mulher passa pra trás Sinceridade não existe mais Vira-se as costas e a mulher passa pra trás Ai, ai meu Deus Não quer que isso vai dar O tempo passa, a vida passa e tudo passa E a mulher cada vez traz mais Ai, ai meu Deus Não quer que isso vai dar O tempo passa, a vida passa e tudo passa E a mulher cada vez traz mais Que isso está causando confusão Aqui dentro do salão Isso está causando confusão Aqui dentro do salão Saquinho de cachaça no bolso Está perigoso, seu moço Vamos cantar e dançar O verdadeiro carnaval de cametar Isso está causando confusão Aqui dentro do salão Aqui dentro do salão Isso está causando confusão Aqui dentro do salão Saquinho de cachaça no bolso E está perigoso, seu moço Vamos cantar e dançar O verdadeiro carnaval de cametar Saquinho de cachaça no bolso Isso está perigoso, seu moço Vamos cantar e dançar O verdadeiro carnaval de cametar Eu quero um mototó Só, só, só Mototó Eu quero um mototó Só, só, só Mototó Imagina seu mototó Bebendo na minha panela Ai, como é lindo Este mototó dela Eu quero um mototó Só, só, só Mototó Eu quero um mototó Só, só, só Mototó Imagina seu mototó Imagina seu mototó Bebendo na minha panela Ai, como é lindo Ai, como é lindo Este mototó Ai, como é lindo Este mototó Bebendo na minha panela E aí Ai, como é lindo Eu quero um mototó E aí Ai, como é lindo E aí Quanta saudade, quanta recordação Deste alegre carnaval, deste salão colorido Que agora é escuridão Mais um carnaval passou, mais uma festa acabou Mais um salão escureceu Só o que resta é solidão, serpente na pé do chão E uma mulher nos braços meus E os zinhos estão tocando, e os zinhos estão tocando Para anunciar, ele está chegando ao fim, ele está chegando ao fim Mais um gostoso carnaval E os zinhos estão tocando, e os zinhos estão tocando Para anunciar, ele está chegando ao fim, ele está chegando ao fim Mais um gostoso carnaval Quanta saudade, quanta recordação Deste alegre carnaval, deste salão colorido Que agora é escuridão Mais um carnaval passou, mais uma festa acabou Mais um salão escureceu Só o que resta é solidão, serpente na pé do chão E uma mulher nos braços meus E os zinhos estão tocando, e os zinhos estão tocando Para anunciar, ele está chegando ao fim, ele está chegando ao fim Mais um gostoso carnaval E os zinhos estão tocando, e os zinhos estão tocando Para anunciar, ele está chegando ao fim Ele está chegando ao fim, ele está chegando ao fim Mais um gostoso carnaval Quanta saudade, quanta recordação Deste alegre carnaval, deste salão colorido Que agora é escuridão Mais um carnaval passou, mais uma festa acabou Mais um salão escureceu Só o que resta é solidão, serpente na pé do chão E uma mulher nos braços meus E os zinhos estão tocando, e os zinhos estão tocando Para anunciar, ele está chegando ao fim E está chegando ao fim, ele está chegando ao fim Mais um gostoso carnaval E os zinhos tão tocando, e os zinhos tão tocando Para anunciar E está chegando aqui, e está chegando aqui Mais um gostoso carnaval E os zinhos tão tocando, e os zinhos tão tocando Para anunciar E está chegando aqui, e está chegando aqui Mais um gostoso carnaval A CIDADE NO BRASIL